Adicional de periculosidade O adicional de periculosidade é devido aos empregados que realizam o seu trabalho expostos a situações de perigo iminente contra a sua própria vida. Podemos citar como exemplos a exposição permanente do trabalhador a inflamáveis, explosivos, energia elétrica, radiação ionizantes ou substâncias radioativas, roubos ou outras espécies de violências físicas, entre outros. Uma vez observado que o empregado trabalha exposto a uma dessas situações de perigo, terá direito a um adicional de 30% sobre a sua remuneração.